Fala meus barrigos de braço tempo, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do casal Chupacabra! Se você não é inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve, temos vídeos todos os dias, 10, 11 e meio-dia, tá? Então ativa o sininho pra não perder nada, 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 o botão de se inscrever, esse vermelhão que tá aparecendo aí embaixo pra vocês, bem fácil, fácil, fácil. Siga a gente lá nas redes sociais, ao lado, nosso Instagram, se você não segue a gente lá, vai tá aparecendo aqui na tela pra vocês e na descrição do vídeo também. No Instagram Chupacabra temos sorteio de pics todos os dias, minha gente, é muito fácil de participar, é só você estar seguindo e tá participando sempre de tudo que a gente posta por lá. Curtindo, comentando, compartilhando, respondendo, reagindo, enfim, muito, muito fácil. Então já aproveita e segue a gente lá. E o vídeo de hoje, perdão que eu tô com o nariz meio querendo curizar, não tô entendendo bem o que tá acontecendo comigo. Vou zero coragem hoje, mas mesmo assim eu vou trollar Chupacabra. Ele tá tomando banho no banheiro lá do quarto, tá com a porta fechada do banheiro e eu vou trollar ele. A gente vai assistir alguma coisa aqui, ele terminar o banho e toda vez que ele falar alguma coisa, eu vou dar risada. Essa é a trollagem, pra mim, a mais fácil, porque eu dou risada em todas, então nessa eu só vou rir. Massa demais, pra mim é o que eu mais vou fazer. Tudo que ele falar, mesmo que não tenha graça, eu vou dar risada, dar gargalhada, rir. Só que eu vou deixar a câmera escondida, pra ele não desconfiar de nada. E se eu ficar com o celular, tipo, baixo assim, ele pode desconfiar, eu vou deixar aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou deixar. Aqui tem a bomb box. E aí eu vou deixar nesse espaço aqui atrás, que não dá pra ele ver. E a gente vai sentar aqui. Geralmente a gente assiste aqui no sofá mesmo. E é isso, eu vou esperar só ele vir pra cá agora. E vamos acompanhar o vídeo, espero que vocês gostem e que dê certo dessa vez. Acredito que vai dar. E é isso, vamos pro vídeo. Vamos assistir. Já tô indo. Aquela série é aonde? Aonde foi? Ah, amor, que é um negócio aqui. Oi? A coisa é legal, rá. Claro. É. E aí? Tá com a minha deboa. É. Fim, foco. E? Fim. 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 eu não tinha açúcar mudou a voz na hora, você tá com a voz na boca da bexiga eu não ganhei com açúcar não ganhei com açúcar e por que você tá dando risada assim? eu não tenho vontade, ele não gosta de rir não? o povo gosta de rir nos vídeos e é? você tá com uma dessas com a minha cara que delícia eu vejo nos comentários já tá perto de furuco se fantasiar tem que buscar a fantasia vai ficar engraçado viu? é? não sei se a sua ideia mas é porque eu não tenho engraçado não vai eu não tenho engraçado não, o furuco de papada porque eu não tenho engraçado só se fia prezevat mas é engraçado eu não sei eu não sei Abre o meu palco! Abre o meu palco! Ele é um bicho! Todo mundo faz o céu! O que você tá aqui? Que palco! Por que você tá organizada? Eu tô entendendo não! Eu tô entendendo! Eu tô entendendo! Eu quero ir palco! Não quero não! Arruma o meu panetone! Você tá dando risada demais! O que você tá fazendo com aquele panetone lá? Não! Você tá fazendo alguma coisa! Você tá dando risada com o meu panetone! Eu tô dando risada demais! Ai ai ai! Ai ai ai! Ai 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 ai! Acho que eu vou dormir! Vai comer uma hora dessa! 9,5 reais! E ai, queria você! Hein? Não, eu não tô! Eu tô entendendo só risada! 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 Eu tô entendendo! Hummm! Caralho! Você vai ser beijo! Você pegou uma pipoca! É, mostra! A pipoca é pra dar pras crianças? Não é pra tá pegando não! Essa eu peguei na casa só põe! Você é pior do que as crianças! Ele comprou essa pipoca! Quanto? Você não deu 5 reais aí? Foi! Ah, foi! Você comprou! Foi! Eu queria dar outra! Mas era na Deus! Ele podia pegar! Hummm! Você queria pegar das outras! Ah, é? Hummm! Não, para! Ele tá chato! Vamos ver! Eu tô vendo ali! Não! Tô botando a tua história ainda! Não! Mala! Não me nasce com nem ti! Fica esperando a risada! Uuuuuh! Será que você perdeu a lixa? Eu acho que é uma coisa que você bota assim! Surpreendendo! Aí ele vai te mostrar! Eu acho que é alguma coisa! Que negócio engraçado! Deixa eu ver! Eu não fiquei surpreendida não! Olha pra ficar! Eu não tô entendendo! Esse negócio bem chato seu aí! Surpreendendo! Ele começa a dar risada no lado! A linda tinha surpreendida! O que ele tá vendo? Sai de mim! O... O pé do meu pavê! Eu vejo o seu também! Eu vejo o meu irmão! Me dê! Seu celular também! Não vai descarregar! Não! Vai descarregar! Sai! Eu tava rindo bastante! Já virou assim do nada! Eita! O pé me deu o celular! Não! Deixa aqui! Deixe ele aqui! Não! O pé me deu o celular! O pé me deu o celular! Não! Só o lar! Não! O pé me deu o celular! Olha! É isso! Deu o celular igual? Não! Deu o celular! Pra que? Pra mim dá, rapaz, não dê problema, o celular não é meu, não dê? Você quer ver ou não põe o celular? Você quer ver ou não põe o celular? Meu celular, meu celular, cheia de graça, meu celular Só assim, rapaz Mô, você vai coisar o celular, velho Fica uma brincadeira, vai arrumar os laços aqui com o celular, viu? Você tem dinheiro pra estar pagando E você tem, tá cheio, né? Tô, tô chegando É Que a mulher me dá Ai! A gente não tava arrumando no stand? Não me dá ainda Não, não, não ri mais nada, calma É limparado Não, não É limparado O homem tá apaixonado pra jogar Quem? O menino Já? Você não ia dormir? Tem questão? Não É um instante Querido Olha Ai, ai Olha É Lá 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 É a pessoa, é? É! Hoje eu não dou um rato E por que deixar a hora do quarto a seta? Ah, já tá, mas já sei Você é preguiçoso, viu? Ah, que delícia! Que besteira da bexiga é essa? Será que é o vírus sujo? Ou o cérebro é o que é o vírus sujo? Ai, meu óleo saiu aqui Ai, tô suja Fala agora Olha o brother aí Fala, meu brother Tô entrando, peraí Tô entrando O brother Quero me jogar Vou jogar, vou jogar mais o brother Você não ia dormir? Não ia dormir, não Não ia sair, não Não ia sair, não Sério, amor Por que você tá sendo danizada assim do nada de todo mundo? Ei? Você tá pegando o queijo aqui? Eu acho que faz a linha que tá aí na pernilha em alguma coisa Você tá pegando Diga, amor, é sério O que é que você tá fazendo? Hein? Diga, Sérgio Sem brincadeira O que é que você tá fazendo? O que é que você quer, então? O que é que você quer, então? O que é que você quer, então, pra estar com essa brincadeira? Comprou isso aí pra mim? O que é que você quer, então? Ah, agora eu tô rindo Ah, agora eu tô rindo Não, agora eu tô rindo Não, agora eu tô rindo Não, agora eu tô rindo Ok É Eu não Eu vou comprar Ok, Google Trazei um açaí Ah Você não entende por que você tá danizada assim Diga, Sérgio Eu também porque você tá dormindo assim . Olha só que eu vou jogar. Eu não te faço, eu vou jogar. Não. Então diga. Não vai não. Então diga, eu vou assistir na hora que você foi com a sorte pulada. Você disse que ia assistir! Ah, não tem nada para assistir. Tem sim, eu vou... Tem sim. É não. Você foi sorrindo, pode ser uma besta velha ainda. É a traga de besta! É a traga de besta! Cadê que eu não caí na trológica? Como não? E o que era na trológica? Era pra ficar rindo com tudo que você falasse. Os erros eram o que mandaram, velho. Rapaz, nem deu pra perceber a câmera. A capa vermelha igual a da coisinha com boca. E eu voltei atrás, faltando o olho. Rapaz, tá caramba, velho. Mas você é muito besta, velho. Você não risa só com um besteiro. Justamente, não ia dar pra perceber, né? Você é muito besta. Uma trolagem que eu sei fazer. Que é o quê? Da risada. É muito mais besta. Vai, derrubem. Vai pra isso aí. Eu vou jogar, velho. E aí, gente? Então é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Trolagem da bichinha. Rindo tudo que eu faço. Vocês se preparam, galera. Vou fazer que vou abandonar você de novo na rua. Vai. Vai e me sequestre alguém. Viu? Você é questionado? E aí você é questionado. Por quê? Porque você come muito. E que pena que é uma pessoa que come só. Minha gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Siga a gente no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galera. Se preparem. O dela vai estar preparado. Elas me aguardam. Tchau. Tchau. E aí